Você não imagina o que está para chegar em sua vida em 24 horas Isso é um sinal divino, não é por acaso nem à toa que você chegou nessa tiragem Respira fundo, se concentra, pois teremos duas opções de leitura Se você quiser ouvir as duas ou apenas uma, fica ao seu critério de escolha Para ambas as tiragens teremos o Baú Cigano e o Lenormand Então se concentre, nossa primeira leitura está firmada na energia da Ametista Aqui está E a segunda leitura está firmada na energia do Quartzo Verde Aqui está Faça sua escolha, se houver necessidade dê pausa no vídeo Quero ouvir as duas canalizações, fique à vontade Nós vamos iniciar com vocês que se conectaram com a energia da Ametista Eu vou deixar o Quartzo Verde aqui ao lado que será a nossa segunda leitura E ao final da segunda leitura, teremos uma forte oração de libertação E aqueles que desejarem por participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários Essa oração é forte, ela é poderosa e vai agir diretamente na superação das crises existenciais Para que você possa vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas Agora, vamos juntos? Você não imagina o que está para chegar em sua vida em 24 horas Respira fundo, se concentra Autoriza o plano espiritual para que se manifeste E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues Aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco Gratidão pela oportunidade e pela proteção Dos nossos anjos, guias e mentores espirituais Assim seja, assim é e assim está decretado Vamos lá? O que está para chegar na sua vida em 24 horas Primeiramente, a necessidade de você tomar uma decisão Me fala sobre você diante de opções Eu vejo aqui você diante de opções Mas tendo que fazer a escolha certa Porque alguma das opções podem te levar a prazeres momentâneos E não vão trazer o que realmente você busca No que diz respeito à profundidade A longevidade Ao longo prazo Então você quer saciar prazeres momentâneos Ou quer realmente algo a longo prazo? Você vai ter que ponderar, colocar na balança E responder sinceramente a si mesmo Pra que você possa tomar a melhor decisão E somente você poderá tomar E sim, fazer uma escolha é renunciar à outra Não dá pra ficar em cima do muro E ficar postergando Vai chegar o momento que você vai ser cobrado E isso vai até gerar discussões Tá bom? Então não tem como ficar em cima do muro Ficar em cima do muro vai te gerar discussões Tá bom? Essa é a primeira mensagem Pra que você tenha compreensão Nessas próximas 24 horas Tem que tomar as decisões E assumir as responsabilidades das tuas decisões Tá? Me fala aqui de uma energia de partida também Alguém que se distanciou de você Provinda de um desentendimento e de uma discussão E eu vejo que você não quer dar o braço a torcer Em algo ligado a essa pessoa Parece que essa pessoa saiu muito desmotivada Desacreditada de algo Mas precisou partir Não era uma opção Entende? Pra essa pessoa Ou até mesmo pra você Adeca a sua realidade E teve que ir atrás dos novos rumos Mas esses novos rumos Foi num momento Está sendo num momento Onde há um vazio Há uma tristeza pelo que se deixou pra trás E isso deixou a pessoa muito reativa Mas me mostra que há uma materialidade de conquista É aquela Eu não quero ceder Eu não quero ir Eu não quero me jogar nesse novo caminho Nesse novo rumo Mas não há opção E aí a partir do momento que eu me jogo nesse rumo As coisas começam A ganhar materialidade Gerar lucros Gerar satisfação E aí se entende Que a tal zona de conforto De conforto não havia nada Então me mostra aqui também Algumas pessoas se surpreendendo Pro bem De uma situação Onde tiveram que abrir mão E envolve de uma certa forma Um distanciamento de algo Ou de alguém Que doeu muito naquele momento Mas que hoje Ou está sim conduzindo a isso Se entende Que realmente Era o melhor a ser feito Até pelo lucro Pelo ganho Entende? Pela evolução Como um ser humano Decreta aqui nos comentários Joga Joga para o universo Porque a palavra tem poder Quando a gente escreve A gente visualiza A visualização Nos leva a uma emoção E a emoção Nos leva a realização Eu confio na minha intuição E me abo Para novos caminhos Que me levam para o sucesso Eu confio na minha intuição E me abo Para os novos caminhos Que me levam para o sucesso Me mostra que algumas pessoas Que receberam alguma proposta De viagem Mas alguém não quer Te dar autorização Em alguns casos aqui Eu vejo até a questão Como assim? Eu não preciso Da autorização da pessoa Se eu quiser ir Eu vou Eu sou livre E tenho o direito De ir e vir E isso Podendo gerar Um atrito Tá? Ou A pessoa não quer ceder Não quer O que quer que seja Com relação A uma viagem sua Uma oportunidade Fala que é efêmero Fala que é Sabe? Que não vai te dar Nenhum Não vai te levar A lugar nenhum Mas você sabe As tuas motivações Você sabe O que você quer colher O porquê você está indo E só cabe a você Mas também Tem que assumir A responsabilidade Da escolha Porque essa pessoa Aqui pode não facilitar Mas Se é da sua vontade Fazer essa viagem Realizar esse feito O faça Ninguém diz Que essa é fácil Entendeu? Entenda isso Vamos ver O que o Lenormand Também tem Para essa mesa Para essas próximas 24 horas Ah Eu não quero ir Ah Eu quero ir Não é nenhuma questão De uma viagem Mas eu quero sair Um pouco mais Da minha rota Eu quero pensar Fora da caixinha E eu vou assim Fazer Aí chega aquela pessoa Não, você não vai Oxe, como assim Eu não vou? Eu não estou pedindo Autorização Porque eu vejo Aqui alguém Muito autoritário Mas eu não estou Pedindo autorização Eu estou comunicando Que eu vou Aí a pessoa Começa a jogar areia No teu sonho Então, meu amigo Minha amiga Se você está decidido Vira as costas E deixa falando sozinho Até para evitar Discussões Desnecessárias Tá É aquela Nossa Eu vou com maior alegria Contar para a pessoa E a pessoa Vem, joga aquele balde De água fria Então, nem fala Se a pessoa Não sabe receber A notícia Não sabe vibrar Pelo teu momento De empolgação Então, é melhor Até evitar Aí depois a pessoa Ah, mas você nem me falou Não, não falei Porque eu sabia Que você ia ser contra E eu não estava afim De receber Naquele momento Uma carga De contrariedade Seja sincera Assim, digamos assim É Eu vou Para um lugar Eu tenho as minhas Expectativas E coloco as expectativas Lá em cima Aquele olhar Da esperança E é o que motiva Então, é uma ilusão Nesse sentido Mas Não é tudo aquilo Que a gente está imaginando Mas não quer dizer Que é algo ruim Entende? Não é que seja Ó, viagem novamente Não é que vai ser ruim Ou que seja ruim Não é isso Mas Fala Sobre Ao que Uma energia Sim De muita fluidez Materialidade Ganho financeiro E boa parceria Mas Para Essa situação Se tornar Melhor ainda É primeiro É necessário Esse primeiro passo E esse primeiro passo Só se faz Indo Só se faz Acreditando Tendo Essa esperança Do primeiro passo Chega lá Não era aquilo Que você estava Tão vislumbrando Não é Mas também Você não pode dizer Que é ruim Entende? Não é dos piores E dá Para reverter Transformar O limão Na limonada E fechar Boas parcerias E ter uma materialidade Financeira É enxergar Sabe? No É enxergar No grafite O futuro diamante É mais ou menos É mais ou menos É mais ou menos sobre isso Esse olhar De esperança Desse encantamento E alguns Chegaram e falam Ah, isso é uma barca furada Barca furada É porque você Não está com esse empenho Você não está com esse vislumbre Você não Não é para você É para mim Entende? Então onde algumas pessoas Podem não ver Uma oportunidade Você está vendo E é porque é para você Não é para as suas pessoas E é isso que você tem que ter Essa auto Essa auto Essa firmeza Essa autoconfiança Nesse dia de hoje Que é que a espiritualidade Pede para você Tá bom? Uma mensagem Do baú cigano Para esse dia de hoje Tua força interior É poderosa Se tiveres sempre Pensamento positivo Terás uma jornada gloriosa Pensamento positivo Tá bom? Meu amigo E minha amiga É um dia de conquistas É um dia de batalhas No que diz respeito Até mesmo As próprias batalhas internas De fazer As boas escolhas Por você Pela sua cabeça Não pela dos outros Tem boas parcerias Boas conexões Bons entendimentos Sim E encontrar soluções Onde as pessoas Encontram problemas Essa sua proatividade É admirável Tá bom? Nós vamos agora Agora com quem se conectou Ao quartzo verde Vamos juntos Agradeço o seu like A sua inscrição Lembrando que Ao final da segunda leitura Teremos uma forte oração De libertação E aqueles que intencionaram O nome aqui abaixo Tá bom? Irão participar Conosco Ainda dá tempo A oração é só O final da segunda leitura E ela vai agir Diretamente Na superação Das crises existenciais Para que você possa Vencer o inimigo Obter A libertação Propriamente dita E as soluções Para as dívidas Tá bom? É muito forte Essa oração Coloca seu nome Intenciona Para quem você quiser Aqui abaixo É o final agora Da segunda leitura Tá bom? Ao contrário Vamos com quem se conectou Ao quartzo verde Vamos juntos Você não imagina O que está para chegar Em tua vida Em 24 horas Esse é o sinal divino Que você tanto pediu Vamos? Autoriza o plano espiritual Para que se manifeste E assim possamos Canalizar as mensagens Que deverão ser entregues Aos meus amigos e amigas Que aqui estão Conectados conosco Gratidão pela oportunidade E pela proteção Dos nossos anjos Guias e mentores espirituais Assim seja Assim é E assim está decretado Isso que está para chegar Em sua vida Em 24 horas Nossa Aqui me fala Uma felicidade plena Uma felicidade interior Realização Satisfação Amor Reconciliação Aqueles que desejam A conquista E saber celebrar A conquista Amor pelo que se faz Sim Adequo a sua realidade É uma tiragem coletiva Tá bom? Mas é aquilo que te desperta Emoção E me fala Sobre duas pessoas Alinhadas No mesmo propósito Então Sai muito forte Aqui até mesmo Pessoas que Trabalham junto Com o ser amado Tem um negócio Junto com o ser amado Mas a emoção Também De desenvolver algo Me mostra você Como a cabeça Essa carta é maravilhosa Mostra você Como a cabeça Você Encabeçando Isso Você é a mente Que faz o negócio Girar Se for um trabalho Junto Com o ser amado Onde Aí se trabalha Também se vive O amor Me mostra que você Me mostra que você É quem faz a máquina Girar Você é a parte Racional Do processo Material Mas a emoção Aqui Realmente Você inspira E me fala De muita maturidade Me fala Aqui pra vocês É como se você fosse Você vai ser Inspiração De algo De algo Ou pra alguém Você vai receber Um convite Uma proposta Sim Tá bom É um mar De emoções Tem Tem aqui pra vocês Tá É materialidade Expansão Abundância Bons investimentos Sai muito forte Aqui Não tem como Não ligar Essa tiragem Aqui Com Energia Das águas Tá bom Pessoas que vão Renovar Tomar Aquele banho De cachoeira Aquele banho De mar Agradecer Tá Contemplar Aquele momento Me fala Aqui Também Tá É Vocês recebendo Alguma proposta Mesmo Alguma proposta Pra Ser Inspiração Ou participar De um projeto Onde você Vai tá ali Realmente Tá E tem o seu Despertar Fazendo Novas Conexões Tem uma energia Muito grande De criatividade Aqui nessa tiragem Pessoas que Criam Pessoas que Trabalham Com 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 esse elemento Também Do ar Tá Pessoas que trabalham Com arte Com Com arte Com publicidade Com criatividade De criar De criar Gerar Pra se destacar A todo momento Busca algo Pra se diferenciar No mercado Me fala Que é um momento Muito propício Pra isso Tá bom E me fala Que tem muito Forte Uma reconciliação De um casal Se é o seu caso Nós temos Nessas próximas 24 horas A restituição De uma relação Mas Pra melhor Tá bom Um despertar Que pulsa De dentro E a escolha De ambos Em querer Estar juntos E viver juntos Pela opção De ambos E não Por uma condição Forçada Externa Joga aqui Pro universo Porque essa palavra Essa 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 tiragem Tá muito forte E a palavra Tem poder Quando a gente escreve A gente visualiza A visualização Gera uma emoção Que nos leva A ação E assim Nos aproximamos Da realização Então decreta Eu tenho Controle Da minha vida Eu sou luz Paz E sou o desejo De um Deus vivo Eu acredito No meu poder De criação E expansão Eu tenho Controle Da minha vida Eu sou luz E paz E desejo De um Deus vivo Eu creio No meu poder De criação E expansão Joga pro universo Eu creio No meu poder De criação E expansão Eu creio No meu poder De criação E expansão Eu creio No meu poder De criação E expansão Assim é Meu amigo Minha amiga Você tá em expansão Melhor Despertar O olhar Ao mundo Se sentir Se sentir Também Ativa É como se Alguém aqui Pode ter se separado E a relação Estava conduzindo Você a se sentir Omissa Se sentir ali Né Esse afastamento Te possibilitou Reflorescer Sabe Mas eu vejo Que a outra Pessoa Também Entendeu A falta Que você faz Tem aqui Uma restituição Positiva De uma relação Mas você Num novo Momento Você é muito Mais segura De si Ó Aqui confirma Alguém Alguém Tá Aqui nós temos O de espadas Alguém que cortou Houve uma discussão Entre você E alguém O ser amado Se ser amado Sim Se arrepende Do que falou Da forma Que falou Tá Talvez Colocou A palavra Errada No momento Errado Aqui reafirma E confirma Isso E isso Pode ter gerado Ou levado A um mau entendimento Algumas aqui Quem procura Acha Né Meu amigo E minha amiga E aqui nessa tiragem Eu não descarto Pessoas Que foram lá Buscar E não adianta Quando a gente Já tá indo Buscar Algo Quando a gente Tá indo Procurar Algo A gente Até um risco Vira Qualquer Qualquer coisa Já vira motivo Porque você já tá Naquela ganância De achar Do que Reclamar Pelo menos Pela própria Insegurança Né Então alguém Pode ter encontrado Algo E que não gostou Daquele algo Que encontrou E talvez Pela condição Fragilizada Fez daquilo Uma Algo Muito Maior Do que Era Não Que não Gerasse Uma Explicação Mas talvez Por já Estar Numa condição Fragilizada Ganha Uma proporção Muito Maior Entende E aí Os ânimos Mais calmos Se pode Conversar E buscar Um entendimento Tá bom Então essa energia De hoje Pra vocês Tem uma energia De entendimento Desclarecimento Tá bom E do seu Despertar Uma mensagem Do baú cigano Pra vocês Traz Pra realizar Seu objetivo É necessário Primeiro Que a madureça Pois agindo Sem ponderar O que vai ganhar É perder a cabeça Então alguém Aqui sim Perdeu a cabeça Por falta Desse Desse Feeling Sabe Por falta Desse detalhe Que era Necessário Necessário Nesse sentido Poxa Aquilo tava Me incomodando Eu precisava Buscar essa Resposta Ok Eu encontrei Até porque Quem procura Acha Mas Será que Eu não Supervalorizei Aquilo Será que Eu não Fiz Das tripas Coração Entende Então pede Um ponderamento De vocês Ou já Passou por isso E a pessoa Está vindo Aqui Querendo Conversar Há um Querer Da restituição Porém Todavia Contudo Não vejo um Querer De voltar Estar Como Como era Antes E sim Conversar E entender O espaço Do outro Mas Duas pessoas Maduras Podem Se alinhar Sim Se aliar E se alinhar Tá Pra Andarem Comum Objetivo Aqui Não Está Tudo Perdido Ainda Há emoção Tá Meus amigos E amigas Agradeço A todos Vocês Que estiveram Aqui Conosco Em ambas As tiragens Agora Nós vamos A nossa Oração De libertação Aqueles Que intencionaram O nome Aqui abaixo Vamos juntos Nesse momento Essa oração Ela é forte Ela é poderosa Ela vai agir Diretamente Na superação Das crises Existenciais Pra que você Possa vencer O inimigo Obter a libertação Propriamente dita E A solução Das dívidas Vamos juntos Nesse momento Agradeço A todos De coração Agora Vamos Em nossa Oração Senhor Maravilhoso Grande é O teu poder Venho A tua presença Pedir proteção E vitória Sobre os meus Adversários Sei que são Pessoas Que se levantam Contra mim Buscando oportunidades Para me derrubar Creio Senhor Que tens Permitidos Que essas Pessoas Atravessem Meu caminho Para testar Meu coração Não permitas Que eu tenha Ou sinta Ódio Ou rancor Nem pratique Atos de violência Entrego Entrego Essas Pessoas Em tuas Mãos Tira-as De perto De mim Que não Tenham Forças Para me Prejudicar Nem aflingir Seus passos Não me Me acompanharão E nem Suas Mãos Me Alcançarão Suas Palavras Não Me Ferirão E nem Suas Atitudes Me Abalarão Concede-me Que triunfe Sobre Meus Inimigos Para que Eu possa Exaltar O teu Nome Tua Justiça E o teu Poder Senhor Jesus Pai Criador Do Universo Celestial Senhor Deus Também Vim Pedir A ti Que me Ajudes Não Consigo Superar O vazio Que tenho Na alma Meus Pensamentos Minhas Palavras E até Mesmo Meus Atos São Contraditórios Meus Pensamentos Oscilam Entre Melancolia E Euforia Sinto Que Minha Vida Não Tem Sentido As Vezes Penso Que minha Vida Foi Um Acidente Sinto Me Tão Sozinho Tenho Dentro Do meu Coração Uma Tristeza Tão Profunda Que Não Consigo Explicar Sinto Medo Tenho Dúvidas Não Consigo Fazer Escolhas Que Me Façam Sair Dessa Situação Não Encontro Propósito Para Minha Existência E Cada Dia Que Passa Me Sinto Impotente Vejo As Pessoas Adoecerem Envelhecerem Morrerem E Diante Da Fragilidade Da Vida Sinto Que É Tão Difícil Lutar Essa Situação Me Assusta Ouvi Dizer Que Os Que Te Buscam Te Encontram Não Quero Ficar Só E Na Escuridão Que Estou Vivendo Deus Preciso Encontrar Motivos Para Acreditar Que Vale A Pena Continuar Vivendo Dai-me Forças Desperta Em Minha Esperança Livra-me Salva-me Brilhe Sobre Mim Teu Amor E Derrame Sobre Mim A Tua Paz Quero Aprender A Crer Quero Viver De Verdade Ouve-me Ó Deus Dai-me Razões Para Levantar A Cada Manhã E Descobrir O Que A Vida Tem De Melhor Para Me Oferecer Enxuga As Minhas Lágrimas Ensina-me A Sorrir Faz-me Sonhar Com As Crianças Esperar O Melhor Que Vem De Ti Obrigado Senhor Em nome De Jesus Assim Será Manifestado Senhor Senhor Peço 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 Também Que Fortaleça Pela Promessa Dessa Palavra Pois Quero Pedir Ter Auxílio Meu Deus Me Encontro Também Com Dívidas Estou Aflito Em Busca De Solução Esses Compromissos Estão Tirando Meu Sono Não Tenho Sossego Senhor Preciso Saudar Essas Dívidas Para Recuperar Minha Paz E Minha Dignidade Tu És O Dono De Todo Ouro E De Toda Prata E Para Ti Não Há O Impossível Abre Senhor Uma Porta E Dai-me Condição De Pagar Uma Por Uma Todas As Contas Que Estão Pendentes Sei Que Não Tens Prazer E Me Ver Confuso Envergonhado Por Isso Creio Que Suprirás Minha Necessidade Creio Também Que Repreenderás O Mal Que Está Em Meu Lar Impedindo Que Eu Cresça Financeiramente Confiante Em Teu Amor E Em Teu Poder Sei Que Minha Oração Será Atendida Eu Decreto Que Deixo Ir Nesse Instante Todas As Crenças Limitantes Que Travavam O Meu Caminho E O Meu Progresso Não Alimento Mais A Negatividade Amargura Amago Ou Ressentimento Eu Limpo Meu Emocional De Todo Sentimento Nocivo Pesado Em Minha Mente Apenas Conservo A Positividade E A Crença No Melhor Todos Os Meus Traumas Se Dissolvem Os Meus Boqueios Se Desfazem E As Dificuldades Desaparecem Do Meu Caminho Eu Me Vejo Como Um Ser De Luz Belo Inteligente Capaz Amoroso Saudável E Merecedor Atraio Para Mim Tudo Que Preciso E Que Me Auxilia Na Caminhada Minha Existência É Próspera E Abundante Pois Abandonei Todo O Passado Que Me Prendia E Deixava Minha Vida Estagnada Nesse Instante Me Liberto Dos Traumas De Meus Antepassados Das Crenças Limitantes Absorvida Dos Meus Pais Dos Dogmas Nocivos Que Assimilei De Doutrina E Religiões Dos Distames E Julgamentos Sociais Que Tentavam Me Definir Das Relações Tóxicas Que Vivi E De Todos Os Resquícios Que Ainda Existam Em Mim Dos Pensamentos De Pobreza E Dificuldade Que Conservei De Todas As Situações Mal Resolvidas Do Meu Passado Estou Aberta Para Um Novo Ciclo Em Minha Vida E pronto Para Receber As Bênçãos Que O Universo Me Envia E Nos Envia Agora Assim Seja Assim É E Assim Está Decretado Desejo Luz Sabedoria E Caminho Abertos A Cada Um De Vocês Que Estiveram Nessa Forte Poderosa Oração Transformadora Conosco Orar É Conversar Com Deus Neste Momento Tenha Certeza Que Ele Está Lhe Escutando E vai Agir E Interceder Por Você Tenha Fé Tenha Esperança Cabeça Erguida E Siga Em Frente Você É Digno Das Vitórias De Cristo De Deus Em Sua Vida Por Que Realizar Esse Momento De Oração Ao Final Da Nossa Tiragem A Oração É A Nossa Forma De Conversar Intimamente Com Deus A Ciência E Tecnologia Possibilitam A Nós Os Homens Um Salto Na Qualidade De Vida No Desenvolvimento Dos Nossos Potenciais Intelectuais Porém Nós Carregamos Dentro De Si Um Anseio Pelo Mistério Pelo Sagrado Pelo Intangível Dentro De Si Existem Perguntas Sem Respostas E Um Vazio Que Se Preenche Através Do Contato Espiritual A Oração Promove Esse Crescimento Na Oração Seus Erros Se Revelam Seus Olhos Se Abrem Para As Maravilhas Divinas E Sua Compreensão Se Alarga O Homem Ganha Sabedoria E Força Espiritual Porque Compreendemos Que a Oração Produz Em Nós A Preocupação Tanto Pelo Próximo Como Por Toda A Humanidade Nos Coloca Na Posição De Interceder A Oração É Um Excelente Instrumento Para Intermediarmos E Rogarmos Por Alguém Junto A Deus É Na Oração Que Deus Nos Escuta É Nosso Momento De Intimidade Com Criador Do Universo O Homem Que Descobre A Oração Torna Se Possuidor De Um Meio Eficaz Para Obter Poder Afim De Realizar Qualquer 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 Obra Para Que Deus O Chamar Seja Na Empresa Seja No Lar Seja Onde For Aonde Você Atue A Oração Vai Renovar A Sua Esperança Vai Lhe Tornar Capaz De Realizar Vai Te Trazer Honra Vai Te Trazer Ânimo É Aquela Força E Sabedoria Que A Gente Precisa Para Dar O Passo Necessário O Próximo Passo Através Da Oração Abençoamos As Pessoas A Nossa Volta Pedindo A Deus Todas As Boas Dádivas Que Ele Tem Para Nos Dar A Oração É Um Veículo Mais Apropriado Para As Confidências Os Desabafos E Os Questionamentos Que O Homem Deseja Fazer A Deus E Deus Vai Lhe Responder Tenha Fé Na Oração O Homem Contra A Forma De Se Expor Perante O Criador É Quando Tiramos As Amarras É Quando Nos Mostramos De Verdade A Nossa Intimidade A Deus Por Toda Obra Criada Por Todas As Bênçãos Derramadas Por Todos Os Milagres Operados Por Tanto Amor Demonstrados Deus É Digno Da Nossa Inspiração Admiração E Adoração O Homem Sente O Despertar Desse Sentimento E A Vontade De Fazer Realizar A Vontade Divina Em Nossas Vidas Até A Próxima Aqui No Nosso Universo Do Clarividência Online Tchau Tchau